Olá a todas e a todos, aqui é o professor Bruno de Ataí de Prata, do Departamento de Jair de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa aqui é mais uma aula de exercício desse curso de meteorísticas, um curso que pode ser adotado, seja em disciplinas de graduação ou de pós-graduação, nas áreas de pesquisa operacional, computação, matemática aplicada e áreas afins. Nessa aula vamos apresentar um exercício com alguns passos iniciais para trabalhar com o algoritmo PSO, algoritmo que nós apresentamos os seus fundamentos teóricos em uma aula anterior. O PSO tem mecanismos extremamente simples de serem implementados, todavia, creio que uma das dificuldades criadas pelo aluno é a dificuldade de compreender a notação. O algoritmo em si é extremamente simples. Do ponto de vista de problemas não lineares, problemas no espectro contínuo, ele é mais fácil de ser compreendido. Nós iremos apresentar aqui um exemplo com o problema de otimização combinatória, discreta, representado por permutações. Então, peguei aqui um exemplo bem simples do problema do cacheiro viajante, um problema amplamente conhecido na nossa área, no qual tem-se um conjunto de clientes a serem visitados, no qual se parte de um ponto inicial, e se regressa a esse ponto inicial, formando um ciclo, sem visitar nenhum nó mais de uma vez, visitando todos os nós apenas uma vez. Falando em termos mais formais, seria um ciclo Hamiltoniano e um grafo. Certo? Então, esse aqui é um exemplo que foi extraído dessa referência, o professor Valdízio, da UFC, desse livro que consta aí nas nossas bibliotecas. Mas, enfim, nós temos quatro nós no grafo, e temos, como é um problema permutacional, nós temos n fatorial possibilidades, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Então, o problema com 4 nós seria facilmente resolvível por enumeração explícita. Nós vemos aqui que a terceira rota, 1, 3, 2, 4, é aquela que tem o menor valor de custo, tá certo? A rota mínima. Entretanto, na medida que esse valor de N aumenta, vai se tornar intratável computacionalmente, enumerar explicitamente todas essas rotas, de forma que nós precisamos de algoritmos aproximativos. Embora o problema do caixeiro de agente já tenha algoritmos específicos extremamente eficientes, tá certo? Enfim, vamos prosseguindo, lembrando da nossa aula, as equações básicas dos PSO eram as seguintes. Nós temos que a velocidade de cada partícula no instante T é a velocidade da partícula no instante anterior, mais uma constante, essa constante é a constante cognitiva. O melhor resultado daquela partícula vezes a posição na interação anterior, mais uma constante, um constante de comportamento social, o melhor resultado de todas as partículas, menos a posição daquela partícula no instante anterior. Então, esses fatores Φ1 e Φ2 também, aqui eu coloquei C1 e C2, as duas constantes, a primeira vai se dar ao aprendizado contínuo de cada partícula isoladamente, e a segunda constante vai regular o peso do compartilhamento de informação de todas as partículas, em relação à melhor solução obtida. Então, esse primeiro é trama aqui da equação, esse primeiro diz respeito à velocidade anterior, o segundo é o comportamento individual de cada partícula, e aqui o comportamento global. E a posição de cada partícula, ela vai ser atualizada pela posição na interação anterior, mais a velocidade na interação anterior. Então, o que ocorre? Gerei aqui aleatoriamente posições, como nós temos um problema permutacional, vamos gerar para cada partícula quatro posições. E nós temos aqui uma população, como é exemplo simples, com cinco partículas. Então, o tamanho da nossa população é cinco partículas, e o nosso espaço de busca teria essas quatro dimensões inerentes às permutações. Quando eu gero aqui números aleatórios, o que é que nós chegamos à seguinte questão, que o menor número dessa partícula seria a terceira posição, que é menos 1,11. O segundo menor seria esse 0,98. E assim sucessivamente nós temos aqui uma permutação. 2,37 seria o terceiro elemento, colocando em ordem aqui decrescente. 3,14 é maior, menos 1,11 é menor, e 0,98 é o segundo menor. Então, nós transformamos um conjunto de números reais em uma permutação por meio da ordenação. Está certo? Então, é assim que nós decodificamos decodificamos. A nossa codificação, no caso, é um vetor de números reais. A codificação é decodificada com uma permutação pelos índices do ordenamento dessas posições. Está certo? Então, olhando na tabelinha da planilha anterior, nós teríamos que essa solução apresenta uma aptidão de 580, o custo, a distância. E essas velocidades foram geradas aqui aleatoriamente para todas as partículas em todas as dimensões. Partícula 1, na dimensão 1, menos 3,99, na dimensão 2, 2,15, e assim sucessivamente. A partícula 5, por exemplo, na dimensão 2,43, na dimensão 2, 1,98, e assim sucessivamente. Eu coloquei esses fatores aqui, as constantes, coloquei aqui um número qualquer, adotei aqui 0,8, mas isso deve ser calibrado por experimentação computacional. Quando nós aumentamos essas constantes, a velocidade tende a aumentar mais, né? Se eu colocasse aqui valores maiores, a velocidade ia ter uma variação mais abrupta. Se eu colocasse valores menores, geralmente, essas constantes estão entre 0 e 2. isso, tá bom? Se eu colocasse valores menores, as partículas iam se mover muito lentamente, tá certo? Então, esse parâmetro deve ser calibrado. Eu coloquei aqui um limite inferior, um limite superior para as velocidades, para que não ocorra um aumento ou um decrescimento ilimitado dessas velocidades, tá certo? Para que o enxame se movimente de uma forma mais ou menos uniforme. Se você não limitar essas velocidades, pode acontecer de que as partículas fiquem se movimentando, às vezes, de uma forma um pouco caótica. O que não acontece com os insetos sociais, com os cardumes de peixe que eles têm dentro ali daquele bando, daquele grupo, aquela velocidade mais ou menos uniformizada. Certo? Então, essa limitação da velocidade é interessante para representar o sistema real. Então, essa aqui é a primeira geração gerada aleatoriamente. Então, vamos para a segunda geração. Então, essa posição aqui, posição 1 da partícula 1 vai ser o quê? A velocidade anterior, que seria menos 3,99 mais 0,8 que é a nossa constante. Aí, nós pegamos qual é a melhor posição da partícula 1. Na primeira geração, vai ser essa... Não tem outra escolha, né? Todas essas posições são as melhores posições da partícula 1. Porque só houve uma geração... O melhor fitness alcançado pela partícula 1 é 580. Então, vai ficar menos 3,99 mais 0,8 vezes... Abre parênteses. 2,37 menos 2,37 que vai dar igual a 0. Mais 0,8 é... O melhor de todas as partículas, o melhor fitness é essa aqui, 580 também, né? Então, aqui vai ficar 0 e 0. E a... Note que a velocidade, né? No próximo a iteração ficou igual à velocidade inicial porque PI menos PXI deu 0. PG menos XI deu 0. Então, velocidade na próxima iteração é igual à velocidade na iteração anterior. E a posição da partícula que ficou 2,37 mais 1, menos... Mais... Menos 3,99 que dá menos 1,62. Então, para a segunda posição vai ser a mesma coisa 3,14 mais 2,15 dá 5,29 e assim sucessivamente. Quando nós modificamos por meio dessa equação posição na próxima iteração posição na iteração interior mais velocidade na iteração interior. quando nós fazemos esse movimento em todas as dimensões aquela partícula se moveu dessa posição a 2,37 3,14 menos 1,11 0,98 ele se moveu para essa menos 1,62 5,29 menos 1,88 e 3,71 essa partícula tinha uma permutação 3412 e ela foi para a permutação 2413 passou de um fitness 580 para um fitness 590 analogamente todas essas partículas vão migrar para outras permutações essa partícula 1 teve uma pequena piora de 10 unidades a partícula 2 melhorou de 740 para 600 a partícula 3 piorou de 590 para 80 a partícula 4 praticamente se manteve 710 750 e a partícula 5 teve uma piora isso se deve porque nas primeiras interações do algoritmo as partículas tendem a se mover de uma forma mais como é que eu poderia dizer tendem a diversificar melhor o espaço de buscas ao longo das gerações as partículas vão migrar para uma região e fazer intensificação tá certo então se nós colocássemos várias gerações aqui dessa planilha eu coloquei apenas 3 só para ilustrar nós iríamos ver que essas partículas iriam no longo prazo migrar para a mesma solução tá bom então eu coloquei aqui apenas essas 3 gerações para que fique claro aqui o funcionamento do algoritmo basicamente basta nós só trabalhamos com diferenças nós estamos pegando para cada dimensão desse vetorzinho essa matriz é um conjunto de vetores essa matriz que armazena a população e trabalhando cada posição é a posição anterior mais a velocidade na interação anterior e a atualização da velocidade no próximo instante é a velocidade na interação anterior mais uma constante vezes uma diferença entre dois números reais mais uma constante vezes uma diferença entre dois números reais no que concerne as permutações nós vamos ter que fazer essa ordenação a cada interação isso pode custar computacionalmente um pouco caro né se a população for muito grande se tiver muitas dimensões imagine um problema aqui com centenas de dimensões você ficar ordenando a cada interação um vetor com tantas dimensões custa um pouco caro na nossa aula sobre evolução diferencial nós vamos mostrar uma forma eficiente de decodificar outra forma mais eficiente do que essa de decodificar números reais em permutações tá bom então assim como esse quadro é apenas um quadro ilustrativo para que vocês entendam essas equações então agora vocês podem representar isso no computador simular isso no computador com um número maior de partículas e um número maior de gerações aqui nós tivemos apenas três gerações para que vocês possam ter uma análise de sensibilidade sobre o comportamento desse algoritmo né lembrando que esses parâmetros aqui os parâmetros seriam tamanho da população número de gerações e essas constantes aqui basicamente é isso né essas constantes elas podem até ser simuladas gerando números aleatórios né e eliminar a necessidade dessas constantes então agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade a necessidade